Agora me dá imagens de uma mulher sendo carregada no capô do carro, olha só, olha só essa cena, gente, que terrível. Pode encher a tela pra quem tá em casa? O motorista, ele é ex-marido dessa mulher. O carro percorreu cerca aí de mais ou menos um quilômetro, até que essa mulher caísse violentamente no asfalto. A gente tem uma imagem ali do final, olha só, ele vai fazendo zigue-zague, tá vendo? Ele vai indo pra um lado e pro outro ali, até essa mulher cair buganza. Como assim? O que aconteceu? Foi uma briga entre um casal e aí esse rapaz resolve jogar o carro pra cima dessa mulher. Depois disso ele foge ainda, é claro, sem prestar socorro. Buganza, qual que é a situação dessa mulher? E esse rapaz, ele foi preso? Você confere a partir de agora, no nosso Alerta Paraná, com o giro pelo estado. Pode rodar. A imagem é chocante. Um carro em movimento com uma mulher sendo carregada no capô. O motorista seria o ex-marido dela. Segundo a polícia, após uma briga entre o casal, o homem teria jogado o carro pra cima da ex-companheira de 24 anos, que cai em cima do capô do veículo. Ele dirige por cerca de um quilômetro e realiza manobras perigosas pra derrubar a vítima de cima do veículo. Ela cai e sofre vários ferimentos pelo corpo. O motorista foge. O caso foi registrado em Francisco Beltrão, no oeste do Paraná. A polícia militar fez buscas e localizou o carro abandonado. Mas o condutor, que já foi identificado, segue foragido.